Sempre trampando, dobrando a meta junto com meu bando Foda up mob é fogo na floresta, foco no plano nós tamo contando Por cada mano que é parte o mais cedo, moca de gueiro dentro dessa bela Os de verdade nós sabe quem é, a vivência do gueto foi a aprendizagem O dobro da maldade manteve de pé, não passa a ter fé A vida é louca, o trabalho é dobrado, vocês não viram trancado no quarto Gravando com ódio, gritando no mic, foda-se o padrão eu não vou morrer pop Esse é o corre do underground, o sujo sem recurso, mudando o curso, vivendo do look Foda up mob no topo do mundo, fala que é nóis, fala que é nóis Eles não entendem metade do corre, não sabem um terço da nossa vivência dentro desses picos Cada parceiro que morreu no trijo, marca no peito o lucro do varejo Eu vi de perto o inimigo do gueto, prensado no quilo, vendido na grama Morte e acerto, tudo girando em torno dessa grana Nosso dinheiro sujo de sangue, e os brancos playboy pagando de gangue Giramundão que é nossa revanche, e os preto rico com diamante Eu vi de longe, da onde eu vim eu não posso voltar Quem vem de brisa não pode brisar Tamo empenhado, focado no trampo, vivendo do sonho Fazendo de tudo pro game virar Segue o roteiro na mesma rotina Nós somos pretos que ocupam espaço Porque nossa ideia é sempre maciça Joga pra cima, joga pra cima, joga pra cima Fala que é nois, fala que é nois, fala Fala que é nois, fala que é nois, é nóis ginú